Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, e continuando aqui no teste Live do Azure Source Parte 2, então disseram que teria aí, é como se fosse uma melhoria, mas sim uma, como se posso dizer assim, um equilíbrio dos pets, mas pelo que eu notei, não foi bem isso que aconteceu, porque todo mundo sabe, quem gostava de usar o pet, Apesar dos pets ficarem com pouca vida aí no Azure Source, mas mesmo assim se você usasse a peculiaridade dos atributos de bom treinamento, seus pets como o tigre de sabre enorme e o lobo enorme dava muito dano, não tinha tanta vida, mas dava muito dano, o que eles fizeram, deixa eu mostrar as estatísticas, simplesmente tiraram a chance de crescimento das criaturas, ou seja, você upa o seu pet e não ganha atributo nenhum, tem zero em força, zero agilidade, zero em coragem, ou seja, a única coisa que vai valer deles são as peculiaridades, ou seja, acabaram com os pets, só espero que apesar de ser um trabalho em desenvolvimento, ou seja, somente para testes, pode ser um bug, mas se realmente deixarem se ele quis destruir os dois melhores pets, os mais fortes, que era o tigre enorme, o tigre de sabre enorme, e o lobo enorme, que ambos estão aqui zerados os atributos, então isso ficou simplesmente uma porcaria, sabe bem? Já o tigre branco está normal, está aqui com todas as peculiaridades dele, os atributos, tanto é que ele foi com 4.500 de vida, é uma quantidade boa de vitalidade, 36 apenas de força, mas mesmo assim ficou interessante, agora os demais aqui, simplesmente é algo absurdo, enfim, vou tentar pegar para o comandante mim aqui, acho que é o Mast, para ver como fica, Mast é Bial Furioso, sem problema não dá para pegar, que é do passo de batalha passado, é que aqui não tem o passo de batalha passado, não dá para testarmos, aqui estou no teste live, então aqui não tem o passo de batalha, mas vou tentar pegar aqui mais uma criatura, para ver se dá para pegar, qual era o criatura mais forte também, o urso, para ver o urso, urso enorme, para vermos como ficou, a força do urso, que era um criatura bem interessante também, colocar ele aqui, vamos ver como ficou o urso, se eles mexeram também na triboa do urso ou não, e aqui, lazerado também, então pegaram as criaturas mais fortes, e zeraram a estatística dela, ou seja, a maneira talvez acharam de deixar a criatura não tão apelona, é zerar a estatística dela, infelizmente destruir os pets, equilíbrio, e disseram que seria um equilíbrio, uma nova remodelagem, para dar mais imersão dos pets, simplesmente destruir os pets, se ficar dessa maneira, vai ser, provavelmente, impossível estar utilizando os pets, porque, já dá um trabalho muito grande, você conseguir esses pets enormes, e agora ele sempre destrói os pets, só espero, quando realmente sair a segunda parte do Ninja Source, que eles realmente arrumem isso, porque se continuar assim, realmente usar pets vai ser impossível, porque muita gente não gostava de pets, não usava, porque não era daquelas coisas, agora muito pior vai ficar, então infelizmente, acredito que isso aí será um problema aqui, só espero que resolva, porque senão vai ser muito ruim, mas enfim, lançaram mais um pet também, que é um gatinho, mas depois do que eu vi aqui, infelizmente, não me agradou muito, eu até curtia, não usava muito, mas curtia os pets, mas agora, infelizmente, eu acho que vai ficar complicado, estar utilizando esses pets, mas enfim, era o que tinha por esse vídeo aqui mesmo, espero que tenha gostado, e é isso aí, até a próxima, e valeu!